No vídeo de hoje aqui no canal Douglas Galberto, estou com o Suzuki Jimny, um foral e ele está com o painel bem sujo, não é aqui na parte do acrílico externo, mas na parte interna aqui do painel de instrumentos aqui então nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como remover esse painel e fazer a limpeza aqui então vamos ao vídeo fazer a retirada desse painel de instrumentos do Suzuki Jimny foral 2014 vale para vários anos que o carro tem poucas mudanças de um ano para o outro então vamos lá no vídeo e vamos retirar esse painel de instrumentos então pessoal, algumas dicas dessa aqui eu vi lá no canal do Marcelo Vicentinho então eu vi ele retirando esse painel de instrumentos e fazendo essa limpeza então a gente vai fazer parecido, então a gente vai fazer junto aqui mas lá ele até cita que utiliza aqui para tirar essa moldura lateral aqui do painel é uma espátula de plástico, então eu não tenho essa espátula de plástico pode vir querer marcar aqui o nosso painel utilizando chá de fina então indico para vocês utilizarem a chave lá, a espátula de plástico para remover essa moldura vou tentar com a chá de fina, vamos ver se vai dar certinho então a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover na parte superior aqui do painel na moldura aqui tem dois parafusos Philips o ideal é utilizar aquelas chaves pequenas, Philips pequena com cabo curto para ficar mais fácil você acessar aqui mas eu também não tenho no momento essa chave mas tem uma maior aqui, ela é bem grande a gente vai utilizar também para tirar os parafusos lá do fundo então a gente vai passar ela aqui, acho que vai dar certinho então a gente vai pegar os parafusos aqui debaixo deixa eu ver se encaixa aqui visualizando aqui então a gente vai retirando junto aqui estou gravando com a mão vocês podem ver então a chave acessa belezinha lá, uma grande também dá certo o ideal é que seja mais curto, mas essa aqui deu certo então vamos retirar aqui junto vou pegar o parafuso aqui agora então peguei, é um parafuso rosca soberba Philips então deixei ele aqui no cantinho aqui embaixo por enquanto então eu vou acessar do outro lado aqui então vamos lá novamente deixa eu ver se eu consigo focar aqui vamos retirar esse parafuso aqui superior, o segundo parafuso então vou retirando aqui junto esse vídeo pode ficar um pouquinho extenso mas vou tentar fazer o mais passo a passo possível vou colocar esse parafuso aqui de lado para a gente não perder ele vou colocar ele aqui dentro e aqui gente a gente já tem agora vai ter que retirar a moldura então a gente vai utilizar a chave fina e toma muito cuidado durante a limpeza a gente não perder essas posições aqui dos ponteiros senão vai desconfigurar aí você vai ter que ficar ajeitando esses ponteiros aí novamente então visualize bem onde que estão os ponteiros e durante a limpeza não fica movimentando esses ponteiros só vai descalibrar eles aí então vamos lá vou pegar uma chave fina aqui agora uma chave fina pequena pequena que eu falo assim a espessura dela aí a parte de contato dela e vamos vamos aqui tem algumas travas nessa região aqui vamos enfiar aqui até marquei um pouquinho o painel aqui vamos ver aqui um pouquinho de lado deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem deixa eu ver se eu consigo focar aqui peraí gente vou só ajeitar a câmera aqui tentar travar alguma coisa que tem que fazer com as duas mãos para não ter problema pessoal eu não consegui o suporte para a câmera não mas eu vou tentar enfiar a chave fina aqui devagarinho porque do lado de lá eu vacilei e acabei de dar uma arranhadinha aqui nele porque eu fiquei segurando no celular e não percebi e acabou de travando então vamos aqui devagarinho vamos aqui ó tem uma trava aqui né essa parte superior já tem uma trava a gente já pode ver então vamos lá na frente que assim eu acho que tem uma outra era próximo lá da onde que eu peguei deu uma arranhadinha aqui tá vacilei mesmo então já fica a dica aqui para vocês não vacilarem igual eu fiz mas é bem tranquilo aqui essa questão tá é então vamos soltando aqui vamos ver aqui na parte inferior né vamos aqui de lado também né então vamos bem devagar tem outra trava aqui tá vendo então já tá solta vamos na parte inferior aqui vamos ver se eu consigo pegar né a rádio ligou aqui cortei no botão então vamos ver se eu consigo pegar aqui assim né sem forçar muito o painel para não danificar né então vamos aqui embaixo tem outra trava aqui a gente pode ver que tá bem sujo né tipo boeira aqui já tá solto agora eu vou ver na parte inferior aqui se eu consigo pegar algum ponto aqui sem forçar né só que a chave passa cara dá umas marquinhas depois durante o tempo eu vou tentar retirar isso aí vamos ver aqui o problema é segurar o telefone visualiza aqui né então vamos soltando aqui a gente viu que o ideal é com espátula mesmo igual o Marcelo já citou então vamos deixa eu ver aqui abrir a porta talvez pode ter ruído aí tá gente que eu tô na área rural aqui pode ter ruído de alguns pássaros aí cachorro galinha papagaio aqui já soltou né então vamos lá de lá também devagarinho vamos aqui achar a posição a gente tem decidido se a gente olha pra câmera ou se a gente olha pro pro equipamento né então aqui já soltou soltou aqui já então já tá solto então os dois vacílios foram aquelas duas marquinhas que eu fiz né no painel aí e aqui já tá solto tá gente olha que sujeira a gente anda aí né com a sensidade de terra vamos ver como é que isso aqui sai né então vamos puxar pra fora o meu sol bem fácil né então aqui ó olha lá puxei aí daí puxei pra fora aqui agora vamos ver se sai aqui fácil lá atrás tem uma trava tomar cuidado com ela a gente vai girando aqui soltou né tem suportezinho aí e já soltou então a gente viu que tá não é pouco sujo não é muito sujo mesmo né então ali dentro também tá bem sujo poeira olha aí bem vou aproveitar a gente vai dar uma geral aqui dentro aqui tá olha rapaz não esperava isso aqui não viu sabia que tava sujo mas meu Deus do céu então ali embaixo deixa eu ver se eu consigo pegar ali tem o parafuso olha lá o parafuso Philips ali e aqui do outro lado tem outro parafuso Philips lá no fundo tem umas telhas de aranha ali rapaz esse aqui acho que nunca saiu daqui tá então a gente vai lá no fundo tirar aquele parafuso lá atrás dessas telhas de aranha aí olha ele anda até atrapalhando para focalizar ali tá doido rapaz vai que sujeira então a gente vai aproveitar e tirar esses dois parafusos aqui né com a Philips e vamos lá tirar junto eu não tenho aquela chavinha também magnética né aquela outra chave magnética o pessoal fala dedo mágico alguma coisa assim então vou aqui eu tirar aquela mesma chave né com aquela aqui vamos lá no fundo lá deixa eu ver se eu consigo pegar aqui deixa eu ver se eu consigo aplicar lá tá gente aqui também vamos visualizar tem uma vida que os parafusos não cair ali atrás do painel pegar ele ia ser horroroso então vamos lá quebrar o torque aqui tá quebrado o torque vamos ver se os parafusos vai sair fácil aqui né então tá ali os parafusos tá solto falar com vocês tá complicadinho mas impossível não clarear aqui um pouquinho o que que eu vou fazer vou ali pegar um pouquinho de sabão sabão em barra e vou colocar aqui na ponta da chave aqui ó o que que ele vai fazer ele vai criar né uma resistênciazinha um grudezinho e vai grudar ali no parafuso e vou retirar vou ali buscar o sabão e vamos fazer isso aqui gente cheguei no tanque aqui agora então tem o sabão em barra aqui ó desse aqui mesmo o que que eu vou fazer vou pegar um pouquinho de sabão aqui ó na chave para que estiver mais resistente aqui ó deixa eu ver se eu consigo pegar se tem com a mão só aqui e filmando com a outra o que que eu vou fazer vou fazer um vou colocar um bolinho aqui né um pouquinho aqui de sabão na ponta da chave phillips né vocês vão entender o porquê disso aqui acho que tá bom né deixa eu ver se dá vai dar certo vou colocar um pouquinho aqui agora fica mais fácil né se você não tem a chave magnética com isso aqui também dá pra fazer né então vou colocar um pouquinho de sabão aqui e vamos lá no carro novamente tentar né pegar o parafuso lá aí gente já com vou queimar um pouquinho de sabão aqui ó na ponta da chave phillips então vamos lá dentro tentar pegar o parafuso ali né deixa eu ver se eu consigo pegar aqui você pode tentar também imantar a chave tá com o auxílio de um imã aí né se eu consigo pegar esse aqui isso que é um pouquinho ruim mas deu certo aí ó e na hora de colocar gente você pode utilizar a mesma artimanha aqui tá colocar um pouquinho de sabão em barra aí né e tirar fica a dica aí tá aqui ó o telefone caiu o telefone caiu aqui gente mas aí você consegue pegar o parafuso então eu tirei um agora eu vou fazer do outro lado né então aí fica bem firme ó tá fica a dica aí pra vocês então eu vou tirar aqui agora e vamos pra outro lado aqui né depois a gente ajeita o sabão aqui novamente e vamos quebrar o torque do outro parafuso aqui agora né vou deixar esse parafuso aqui do lado e sabão também que nós vamos utilizar ele daqui a pouco né então vamos utilizar o sabão aqui né depois a gente dá uma geral no parafuso aí agora vamos do outro lado aqui lá do esquerdo aqui né e vamos quebrar o torque aqui tá gente gente como eu falei com vocês né a gente tá na área rural aqui então vocês vão ouvir cantos de pássaros aí galinha cachorro papagaio vaca tudo aí né vaca berrando galinha galo cantando né passos cantando aí também então aqui agora deixa eu ver se tá tudo solto aqui já tá praticamente solto ali vou passar o sabão aqui na ponta de novo e vou pegar esse parafuso aqui vou dar uma pausa e colocar o sabão na ponta da chave aí coloquei novamente o sabão na ponta da chave agora vou ver se eu consigo né pegar aqui embaixo o parafuso passei por dentro dos volantes aqui ó né vou tentar pegar ele ali embaixo é um pouquinho inchado gente essa parte aqui mas dá pra fazer em casa aí né tranquilo então vou ali muita calma nessa hora então peguei o parafuso e ele já tá aqui né como vocês podem ver ó pode até baixar a chave que ele permanece aí ó né então olha lá a teia de aranha veio junto e o parafuso também então vou colocar esse parafuso de lado aqui junto com a chave né então deixo ele aqui e vou né coloco ele aqui dentro aqui então vamos lá é agora gente tirar a chave tirar o a porta tá aberta aqui esse painel é encaixado vou segurar aqui atrás vou puxar ele aqui né então desencaixou e o painel já veio aqui pra fora né o painel veio aqui pra fora aqui né bastante sujo olha sujou até minha mão aqui então nós vamos tirar aqui agora devagar olha ali tanto de terra que tá ali dentro gente é o antigo não tinha miséria não viu de andar na terra não então vamos virar ele um pouquinho aqui né e aqui atrás a gente tem os conectores né tem o conector verde e uma azul no fundo e tem uma travinha que é acima aqui o que a gente vai fazer apertar a travinha né e puxar ele aqui ó não sei se vai dar pra pegar tem uma travinha aqui assim ó a travinha aí nós vamos puxar o conector pronto essa travinha aqui gente olha essa travinha aqui ó só apertar que ela desbloqueia tá vendo o foco tá mudando aí mas só apertando aqui que ela desbloqueia ali e já solta então vamos lá na azul também né filmar e tirar é um pouquinho difícil tá gente aqui tem outra travinha aqui em cima né então a gente vai apertar ela e tirar aqui um pouquinho ruim pra fazer isso aqui se você não conseguir fazer filmando com a mão e fazer com a outra eu vou para a gravação pra gente tirar aqui pra vocês verem né aí eu seguro com as duas mãos o painel e tiro aqui e na geral aqui dentro aqui né gente olha que tem de poeira aí que eu vou fazer só desbloquear minhas mãos né aí nós vamos tirar e até é bom também né se você utilizar duas mãos não tem perigo também de você pegar e ranhar a moldura igual aconteceu no meu caso que eu tava olhando pra tela e acabei vacilando aqui né então vamos segurar aqui né e vamos retirar né apertando aqui a moldura e retirar ó consegui tirar né filmando pra vocês então tirei agora a gente vai tirar né a moldura do painel de instrumentos aqui de dentro né então vou virar ele um pouquinho pra dentro as maritacas aí gente ó pra quem não ouviu canto de maritaca é isso aí né então vamos tirar o painel aqui né ver se eu consigo tirar só com a mão aqui então vamos tirando ele aqui devagarinho vamos ver qual que é a melhor posição deixa eu ver aqui se vai ser nessa forma aqui mesmo se vai sair de lado aqui saiu né saiu então a gente vai dar uma geral aqui dentro né geral total aqui e também no painel de instrumentos aqui vamos colocar o painel de instrumentos aqui no cantinho junto já com essa moldura aqui e vamos tirar né olha aqui talvez o seu também esteja assim tá gente talvez não seja só o meu que tá nessa poeira aqui né com o antigo ano ele ia muito pro sítio com esse carro aqui né antes de eu comprar ele aí o filho dele né o seu já tinha falecido já aí o filho dele falou com a amiga que ele utilizava esse carro sempre para ir né no sítio deles lá né esse carro tava bastante sujo de poeira ainda continua algumas partes aqui sujo vou fazer uma limpeza detalhada nisso aqui tudo depois né e vou higienizar isso aqui agora eu mesmo aqui né então vamos levar o painel ali pra dentro e vamos abrir ali tirar a parte de acrílico pra gente limpar tá vou dar uma pausa aqui e nós vamos lá pra dentro e aí gente a parte da moldura a gente já trouxe aqui no tanque né vou lavar aqui com água sabão neutro uma esponjinha macia aí né e vamos dar uma geral o painel já citei aqui olha como está sujo esse painel tá gente olha então vou dar uma geral tirar essa poeira aqui né vamos tirar primeiramente o acrílico vamos ali dentro ali que a gente vai tirar esse acrílico aqui a gente já estou aqui com o painel aqui na mesa aqui o que eu vou fazer vou fazer uma limpeza um pouco mais grossa aqui né deixar essa poeira externa aqui primeiro pra gente não acabar contaminando lá dentro né então vamos tirar essa poeira aqui primeiro com um pano úmido e sabonê outro aí vamos tirar esse aqui tudo primeiro pra depois a gente dar sequência aqui tá é muito úmido não tá gente só um pouquinho úmido pra não cair água aqui dentro do painel só um pano úmido mesmo então vamos lá vou limpar e já volto aqui com ele limpo com pano úmido externo tá utilizar esse pincel primeiro pra gente vir batendo essa poeira aqui toda depois a gente passa o pano úmido que eu falei com vocês aí pessoal passei só o pincel mesmo não passei o pano úmido né a gente vai deixar esse pano úmido pra depois e caso passar um pano muito úmido aí interessante depois bater um limpo contato aqui tá pouquinho tá bater muito limpo contato só pra tirar se tiver umidade aqui então a gente vai vir aqui ó essas travinhas aqui e cuidadosamente ir desbloqueando elas aqui ó pra baixo pra ir tirando acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui filmando com a mão só né e destravando aqui a gente vai desbloqueando aqui então muito cuidado com esses acrílicos talvez pode estar ressecado aí e vir né vir a quebrar aí essas travinhas então a gente vai bem devagar né não vou vacilar aqui agora igual vacilei lá no início do vídeo arranhando lá um pouquinho da moldura aí o que eu vou fazer aqui já tem uma marca aqui não sei o que é isso não foi com a gente talvez seja de fabricação tem outros pontos aqui ou alguém que retirou esse aqui antes mas a gente vai vir destravando aqui com as duas mãos ver se vai precisar de uma ferramenta também baixar de fenda alguma coisinha assim e desbloquear esse aqui e tirar o acrílico aqui cuidadosamente tá gente olha vocês vão forçando aqui que eu já forçei já né aqui ó aperta pra baixo força pra frente né pra cá sentido meu dedo aqui aperta e força pra cá e vai devagarinho aperta e força e vai soltando né uma por uma vai girando o painel aqui ó e vai em todas aqui né vou apertar aqui também vou forçar apertar e forçar apertar e forçar e acho que tem a última aqui lateral aqui né apertou e forçou aqui já soltou né o acrílico esse aqui a gente pode ir lá no tem um pouco de arranhão aqui assim né no acrílico aqui não dá pra ver muito bem mas com a cadilada dá pra ver uma sujeira aí né desse de silicone de painel e alguns arranhãozinhos aqui no carro 2014 né a gente vai dar uma geral aqui né com água sabão neutro e secar isso aqui então vou deixar aqui um pouquinho do lado deixando aí as travinhas gente ó esse aqui sai junto essa borrachinha né tomar cuidado pra não perder ela também as travinhas saíram intactas aí então aqui já pode ver o painel bem sujo né olha bem sujo esse painel né você pode vir com o pincel aqui eu vou passar o pincel pra vocês verem olha a sujeira né então a gente vai limpar né já dá pra ver como que tá sujo aí vai limpar e tomar cuidado gente olha com esses caras aqui ó os ponteirinhos gostar de pôr ele olha aqui olha que sujeira então a gente vai tomar muito cuidado com esses ponteirinhos aqui e dar uma geral essa parte aqui da moldura aqui então a moldura sobre a outra sobre esse acabamento inferior a gente consegue tirar também tirando essas travas aqui tá gente tem trava aqui aqui né e vai vindo aqui de baixo mais três travas ali de baixo então a gente vai retirar essas travas essas aqui ó força aqui novamente se eu consigo com a mão mesmo forçando aqui aqui já saiu então a gente vai virando aqui né e vai ter as superiores que são essas aqui ó a trava preta nessa branca aqui soltou já soltou essa também a gente pode levar lá né pra debaixo da água lá tomar cuidado de nós tipo montar a gordura da mão pode manchar essas peças aqui olha aqui a marca da sujeira que está nesse painel então a gente vai vir aqui pincelzinho e dá olha a poeira e dá uma geral aqui então a gente até utiliza algum produto neutro aí tá para dar uma geral nesse cara aqui então vou levar ele pra fora ali vou bater essa poeira toda aqui com o pincel e depois se tiver necessidade a gente passa um produtinho aqui né bem de leve um produto que não vai agredir isso aqui tá cuidado para o produto que você vai passar e manchar seu painel aí e não vai ter retorno não tá então utilize sempre produtos neutros olha o tanto de poeira então se você está passando situação é dessa maneira aí você vai ter que limpar então tomar cuidado para não movimentar esses ponteiros aqui todos os quatro né o de contagiro o de quilometragem o de combustível e o de temperatura da água de arrefecimento tá então vou levar ela pra fora vou usar o pincel pra gente dar uma geral aqui e essas aqui já vou levar debaixo do tanque lá né e lavar junto com aquela moldura externa que a gente tava lá com sabão neutro e o acrílico também aí galera deu uma limpeza aqui tem alguns pelinhos aqui ainda vou tirar com o pincel pequenininho vou catar esses pelinhos aqui antes de fechar a moldura mas tá bem limpinho já o que que eu limpei com o pincelzinho e um pouquinho a toa de sabão neutro aqui com a água tá bem pouco mesmo porque se a água descer aqui ó aqui debaixo dessa película né ela tem ali os leds estão ali abaixo né e também tem a placa eletrônica que tá abaixo aqui atrás né então se você molha aí já era seu painel aí vai começar a dar pane aí vai ter que trocar o painel isso aqui com certeza é bem caro tá então a gente vai catar isso aqui agora a gente limpa aqui com o pincel levemente umedecido com sabão neutro e água vir secando já limpando e secando né pra não manchar né não ficou manchado ficou basicamente top aí e os ponteiros observei aqui gente olha eles movimentam facilmente porém tem o fim de curso dele aqui ó então eu deixei no fim de curso inferior aqui todos eles né todos eles aqui no fim de curso inferior né então deixei no máximo aqui esse aqui também tem o fim de curso inferior dele né ele vai lá pra cima mas eles voltam aqui pro fim de curso dele aqui se eu colocar né então eu deixei isso todo aqui no fim de curso máximo inferior deles aqui para montar e energizar ele depois então eu vou catar esses pelinhos que estão aqui ó alguns já saíram tá vendo eu vou catar eles aqui com o pincel e vou vir com a outra moldura que eu já lavei também com sabão neutro secar ela colocar ela aqui novamente no local tá aí pessoal como ficou né depois de limpo aí praticamente não tem praticamente nada mas antes de montar vou conferir novamente se não tem nada aqui pra trás a moldura já limpei não vou pegar aqui nela né senão vai marcar né pode marcar aí com a gordura da mão né como ficou limpinha e também o acrílico aí ficou limpinho também né o acrílico essa peça que também ficou bastante limpa também a moldura ficou limpinha a moldura tava na poeira danada né então vou montar tudo novamente a gente vai montar lá no carro tá a gente vai encaixar a moldura né então é só encaixar fazer o reverso que a gente já tinha feito encaixou trago as as de baixo e as de cima né então aqui agora né é colocar o acrílico acrílico da mesma forma né pegando ele por fora aqui e vir montando com ele aqui né então as manchinhas aqui vou falar com vocês deve ser de silicone alguma coisa assim não consegui tirar mas depois quando tiver montado no lugar eu vou passar um produto que eu vi na internet se der certo eu falo com vocês que remove essas manchas de acrílico tá gente esse botãozinho também eu vi dele na internet tá tem ele no mercado livre e eu vi também no aliexpress tá caso se eu estragar e danificar aquele é uma borrachinha tem vezes que ele resseca e perde então tem como resolver também tá então vou montar esse aqui agora né e só encaixar novamente a gente tá dando alguns reflexos aí né talvez não nem apareça tanto como está limpa aqui mas tá acho que a gente perfeito aí né a limpeza como ele ficou então aqui por fora foi só no pincel mesmo não passei pano húmedo eu falei com vocês antes então se vocês verem a necessidade pode passar um pano bem levemente umedecido mas cuidado se escorrer água umidade pra dentro vai danificar a sua peça então eu optei por passar apenas um pincel e caso se passar não se esqueça de limpar contato aqui tá então eu não indico passar pano húmedo aqui na parte traseira aqui e na frontal aqui bem cuidado pra não perder as posições dos ponteiros e também não descer umidade através aqui da haste do ponteiro até lá na placa beleza lá nos atuadores aí agora a gente vai lá vou limpar aquele interior lá né do dimning lá que é a parte interna e pra montar esse cara lá pra falar com vocês o resultado aí pessoal terminei de limpar aqui deu trabalho não vou mentir não mas eu tirei bem a impureza né tem alguns detalhezinhos aqui ainda mas tem alguns que a gente não consegue tirar tudo não né mas aqui ó deixa outra dica pra vocês é o seguinte esse parafuso central aqui quando observei ele tava um pouquinho fixação nele um pouquinho bamba né ou seja frouxo o torque dele não tava totalmente torqueado veio a bambiar aí porque aqui atrás passa um tubo tubo metálico não sei se vai conseguir pegar aí mas fica assim fica um tubo metálico e passa aqui né e passando aqui assim abaixo do chicote aqui passa até lá do outro lado aqui aí ele é fixado aí com esse parafuso ou seja quando você tirar o seu aí verifica que você aperta talvez algum barulho aí intermitente aí no seu carro aí a locomoção você não sabe pode ser desse cara aí né que está está bamba aí a fixação dele o torque dele confere o torque desse parafuso e aqui que é melhor então ficou bem melhor aqui agora né em relação ao que tava né de impureza né tava com depósito de poeira aqui dentro e vou passar mais um paninho alguns pontos aqui e vou montar aqui com vocês tá então já tá aqui né o painel a proteção dele né a moldura e vou só passar mais um pano aqui e a gente conclui né a instalação do painel aqui novamente tá é galera terminei de limpar então o que a gente vai fazer qual que é o painel aqui né o instrumento aqui a parte de baixo dele né a parte inferior como é que a gente vai entrar com ele aqui a gente vai passar com ele aqui ó vai virar ele nessa posição né vamos entrar com ele aqui passou aí agora é só voltar com ele pra posição normal né tá aqui dentro aí pegou ele aqui vira ele ao contrário né o que você vai fazer você vai passar com ele pra cá e eu deixei ele nessa posição opa segurar o F1 é complicado deixa eu ver se eu consigo segurar isso aqui aí vamos colocar aqui ó vai vir com o conector azul né essa parte pra cima e vamos lá ó só conectar né deixa eu ver aqui ó conectou agora a gente vai vir com o verde aqui em cima deixa eu focalizar aqui aí a gente vai vir com o verde deixa eu ver se ele um pouquinho aqui se eu consigo peraí se ele ficar um pouquinho vem pra gente fazer mas que vai dar certo com a mão só a gente vai ali deixa eu ver se ele encaixou acho que ele encaixou encaixou né consegui encaixado ele até acendeu né o sinal de porta aberta agora a gente vai testar aqui qual que é a chave aqui essa chave também gente eu já tenho vídeo aí no canal ensinando como é você vai passar aquela chave original do Jimny né aquela outra lá passar pra essa canivete aqui né então a gente vai né ensinou lá então vamos lá com aquela aqui vou virar virar pro meu estágio já virou tá ligado a porta de parábolas aqui aí gente já marcou certinho né então tá tudo ok os ponteiros estão certinho né o motor tá frio tá na posição correta e quantidade de combustível aí então vamos dar sequência aqui né vou desligar tirar a chave vamos encaixar ele novamente naquele local onde ele estava aqui embaixo tem onde que ele encaixa ali lá tem um umas partes ali no cantinho ele encaixa nas travinhas então a gente chegou na travinha certinha é só força aqui deu barulhinho de trava travou chicotezinho tranquilo aqui atrás aqui tem um outro chicote azul e lá de cá o chicote verde né então tá tudo ok ficou travado deixa eu ver força aqui aí travou certinho tô travadinho agora é só vir né com os parafusos aqui no local ali deixa eu ver se dá pra colocar ali deixa eu ver pra vocês só trazer qual que é os parafusos aqui nesse ponto e também do outro lado de cá né o lado de cá é aquele lugar que a gente viu aquela hora que tava com até teia de aranha aí né então a gente colocou o parafuso aí nesse local beleza o que que a gente vai fazer pra colocar esse parafuso utilizar novamente né na chave um pouquinho de sabão em barra pra grudar ou então você tenta imantar né imantar aí a sua chave com o o ímã aí né mas com o sabão aqui é bem tranquilo vocês viram aí então a gente vai colocar o sabãozinho aqui na ponta da chave Philips vai passar aqui dentro do painel aqui dentro do volante quer dizer com essa chave e vamos lá embaixo colocar ele parafusar aqui tá gente aí gente eu coloquei o sabão aqui na ponta da chave vou com o parafuso né e vou grudar ele aqui encaixa ele aqui deixa eu ver se vai dar certo encaixou né fica desse jeito agora a gente vai com ele lá no fundo lá do do lojamento dele tá deixa eu ver se eu consigo fazer aqui segurando com a mão né gravando com a outra vou com ele lá tá um pouquinho escuro ali pra mim ver o lugar deixa eu ver se eu vou conseguir ver acho que deu lá né agora é só enroscar deixa eu ver se deu né só tirar que o sabãozinho ficou lá e ver aqui na chave junto né o sabão e lá o parafuso no alojamento vou tentar focar ali ele aí no alojamento vou tirar esse pedaço de sabão que tá logo abaixo aí aqui tá ok agora a gente vai fazer do outro lado e já vou voltar com o outro já fixo do outro lado porque diminuiu um pouquinho desse tempo o tempo comentei grande e já volto com a moldura aqui do local junto com vocês aí gente já coloquei o prafo de cá né e o último de cá né então já tá todo mundo no seu alojamento a gente vai vir com a moldura aqui moldura já limpinha então vou vir com ela nessa posição né posição que ela fica no painel então vem aqui força aqui agora só passar com ela ali entrou redou soltou né então aqui é só encaixar encaixou aqui embaixo encaixou encaixou aqui encaixou na parte superior aqui né as travinhas conferiu né conferiu tá ok agora o que a gente vai vir com os parafusinhos aqui né superiores né que esse Philips Rosco Subirba aqui cortou cortei na buzina gente agora é só iniciar né aqui colocar o último aqui colocado vem com a chave né aqui ó passo aqui por cima da alavanca entre o volante pegou ali na parte superior e realizou a aperta aqui matou e outro lado sempre da alavanca foi lá colocou também e concluído beleza gente então fica essa dica aqui no canal Douglas Gualberto vou fechar a porta aqui fechei vou funcionar o veículo aqui agora para vocês verem que está tudo ok eu espero que tenham gostado do vídeo né está todo mundo funcionando aí ligou o piscar alerta ok pronto funcionar o veículo o motor está frio ainda né gente então ele vai estabelecer a temperatura daqui a pouquinho né e estabilizar também a rotação quando a temperatura subir um pouquinho ali beleza gente tudo ok espero que tenha te ajudado aí te auxiliado né fica essa dica aí no canal aqui Douglas Gualberto no Faça Você Mesmo não se esqueça de deixar seu like compartilhar esse vídeo com os amigos e também de se inscrever no canal e aguardo vocês lá no campo de comentários para essa dica aí né então a única coisa que a gente deixou a desejar foi a questão de retirar aqui que eu vacilei né que eu estava olhando segurando o telefone aqui olhando pelo vídeo da câmera e acabei vacilando com a chave que deixei ela passar aqui na parte superior ali então espero que tenham gostado dos vídeos desse vídeo e se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos aqui também sobre a chave que tem aí no canal também né e abraço até o próximo vídeo aqui no canal Douglas Gualberto fui valeu